Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na paróquia do Ipicep, no Recife, crianças e adultos participaram das celebrações que começaram logo no início da manhã. A igreja matriz do Ipicep estava lotada de fiéis hoje cedo. Os devotos de Nossa Senhora Aparecida participaram da missa com os corações cheios de gratidão. Agradecer, louvar a nossa mãezinha, né? Porque é através dela que a gente consegue tantas bênçãos, tantos milagres, né? Que ela que leva ao Pai, né? Ela não faz o milagre, ela intercede por nós. Então Nossa Senhora é a nossa mãe, nossa mãe espiritual aqui na Terra. Muitos agradeceram com orações e louvores. Viva a igreja santa! Algumas pessoas dobraram os joelhos em um gesto de respeito e carinho pela mãe de Jesus. Muitas graças que a minha mãe tem me dado. Aí eu vim pagar essa promessa a ela. Durante a celebração, as crianças fizeram homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A mãe de Jesus passou por aqui abençoando os pequenos devotos. Eles entraram na igreja em uma procissão com redes de pesca, fazendo uma referência ao momento em que a imagem da santa foi encontrada por pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul. Eu me senti acolhido por ela. Eu agradeço muito a ela por tudo que ela me deu, até hoje. Ela é como uma segunda mãe para mim. Toda criança gosta do colo da mãe. Então, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre todas as crianças. A bênção do Deus Todo-Poderoso. O Deus é contato pelo Filho da Virgem Maria que salvará todos. Você e o Deus é com sua bênção. Amém.